O presidente Humberto Cotinho, ex-prefeito da cidade de Caxias, uma figura generosa, o grande líder político, faleceu no comecinho desse ano, mas eu tenho certeza que com Deus ele acompanha e vibra pela nossa vitória. Viva o Humberto Cotinho, viva o Maranhão, uma salva de palmas a nosso amigo Humberto Cotinho, daqui a Cleide e todos os seus amigos do leste maranhense.